CAPÍTULO 2 Sucedeu, pois, no mês de Nidã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, —Porque está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei, —Viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse, —Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, —Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, —Quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprovo ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, —Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para a safa, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores de além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém, e estive ali três dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse, —Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas. Vim, depois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, —Levantemo-nos, e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalat, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesém, o Arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram, —Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, —O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça nem memória em Jerusalém.